Olá pessoal, Pedro Júnior com vocês aqui para mais um vídeo. Você com certeza já teve a oportunidade de colocar uma folha de hortelã pimenta na sua mão, uma ou duas folhas, amassar e sentir aquele aroma característico do hortelã pimenta. Muita gente já fez isso, muita gente tem hortelã no seu quintal, muitas pessoas tem outras plantas no quintal também, mas provavelmente você já teve essa experiência, quem sabe até mesmo com alecrim, de amassar aquelas folhinhas e sentir aquele aroma característico de cada uma das plantas. Hoje nesse vídeo, pessoal, a gente vai falar sobre aromaterapia, tá? A aromaterapia, ela é uma terapia que está sendo bastante usada, bastante difundida, principalmente através dos óleos essenciais, do uso dos óleos essenciais. A aromaterapia, a sua premissa, ela diz respeito à fragrância das ervas que são usadas, tá? Das ervas medicinais, ou até ervas que você usa como tempero. O uso tradicional na aromaterapia é justamente esse. Você usa os óleos essenciais de vários modos pra você produzir um bem-estar, pra produzir saúde nessas pessoas. Até porque os óleos essenciais, eles não emitem, digamos, somente a sua fragrância, você não vai sentir somente o seu cheiro, mas existem propriedades farmacológicas nos óleos essenciais que também eles são absorvidos pela sua pele e vão, digamos que, produzir um efeito terapêutico dependendo do óleo que você está usando e pra que fins você está usando também. Aí você, de repente, fala pra mim assim, mas esse negócio de fragrância, cheiro, isso daí não funciona, isso daí não funciona de jeito nenhum, eu não acredito nessa coisa. Beleza. Você provavelmente já tenha tido uma experiência ruim no que diz respeito à aromaterapia. De repente você já sentiu um odor, ou sentiu um cheiro, um aroma, uma fragrância característica de uma planta e isso promoveu em você algo físico, como, por exemplo, vômito. Existem pessoas que são, digamos que, sensíveis a alguns cheiros, algumas fragrâncias e essas pessoas chegam até mesmo a vomitar. É isso mesmo, chegam até mesmo a vomitar por causa daquele cheiro característico. Não é que o cheiro faz mal pra pessoa, mas o organismo da pessoa não está acostumado com aquilo e, de repente, essa pessoa tem até mesmo alguma doença, algum distúrbio em que aquele cheiro a incomoda, ou seja, mexe com aquele distúrbio que está tendo no corpo da pessoa. Por isso, há essa crise de vômito, há uma crise de ânsia de vômito, às vezes a pessoa nem chega a vomitar, ou até mesmo de espirrar, alguma coisa do gênero. Isso é só pra você ver que, realmente, a fragrância, o cheiro, ele funciona assim. Caso contrário, ele não faria com que o seu corpo físico desencadeasse algum processo que você conhece muito bem que é do nosso corpo. Então, a gente vai ver aqui como é que funciona a aromoterapia. Processo de extração das essências aromáticas é usado, nesse caso aqui, o nosso olfato, que é um dos nossos sentidos, né? As principais essências aromáticas e aplicações. São usados também os ambientes aromatizados e também as massagens aromáticas. Está tudo dentro do que eu acabei de falar pra vocês. Existem vários modos nos quais você usa os óleos essenciais e as fragrâncias. Como eu já disse, a fragrância é o elemento fundamental da aromaterapia. O perfume exerce um efeito direto sobre o cérebro e também sobre o sistema nervoso central. Por esse motivo, é que alguns desequilíbrios podem acontecer devido à fragrância, ao cheiro que você sente e talvez o seu corpo tenha uma resposta. Por quê? Porque está ligado ao sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, ele comanda todo o seu corpo. Até mesmo o sistema nervoso autônomo, que é aquele que não precisa de nenhuma força sua pra ele funcionar. Ele tem que funcionar de qualquer jeito, né? Por exemplo, as contrações abdominais, no caso de vômito, as contrações no intestino, no caso de diarreia, e essa coisa toda. Os óleos, eles podem ser usados em um vaporizador dentro de uma sala ou dentro de um quarto. Isso pra quê? Pra aromatizar o ambiente e você colher os efeitos benéficos desse tipo de situação. Um dos modelos mais usados pra você produzir um ambiente aromatizado é você colocar a água em um pote, você coloca algumas gotinhas de óleo essencial, dependendo dos fins que você, dos objetivos que você quer alcançar com aquele óleo essencial pra sua saúde, ou até mesmo pra sua mente, né? Que seja acalmar ou alguma coisa do gênero. Você coloca esse pote pra ferver e esse vapor, ele vai estar com o cheiro do óleo essencial, com a fragrância. Você vai sentir esse aroma aí pelo seu olfato. E isso pode melhorar várias condições físicas, mentais, psicológicas, dependendo do óleo que você tá usando. Por isso é que se estuda a aromaterapia pra você ver qual óleo essencial que vai combinar mais com o que o seu cliente e paciente tá querendo. Entretanto, a aplicação de óleos essenciais diretamente na pele, na forma de massagens, oferece-lhe um benefício adicional de estimular os pontos de acupuntura e acupressura, a circulação sanguínea e linfática e de apaziguar o sistema nervoso. Foi o que eu disse pra vocês. Então, o óleo essencial, ele pode ser usado de várias maneiras. É usado como vaporizado, no vaporizador. É usado em massagens. É usado em banhos quentes. É usado também em banhos. Você coloca aquilo na banheira e você fica ali sentindo a fragrância, aquele odor característico do óleo e também a sua pele absorvendo a essência dos óleos, que é muito importante, porque existem moléculas bioativas, complexos fitoquímicos no óleo essencial que vai trabalhar de uma maneira, digamos que, farmacológica também, não somente pelo sentido do olfato. Embora mais conhecida por promover o relaxamento e uma sensação de bem-estar, pode-se usar a aromaterapia também para tratar doenças. Todo óleo essencial tem uma estrutura farmacológica altamente complexa, com uma ampla variedade de usos. Alguns óleos essenciais são anti-inflamatórios e sedativos, outros estimulam a circulação ou têm propriedades antivirais e imunoestimuladoras. É isso aí, justamente. O complexo fitoquímico do óleo essencial pode trabalhar em todos esses setores, óleos anti-inflamatórios, óleos que estimulam o sistema imunológico, ou seja, coloca o seu sistema imunológico para cima. Tudo isso pode ser alcançado com o óleo essencial. Digamos que a parte física do óleo essencial, que é a parte farmacológica, e não somente aquilo que você alcança pelo olfato. A aromaterapia é uma das cadeiras, uma das disciplinas que está dentro do curso da Faculdade Indústria de Saúde Brasil, o curso de naturopatia. A naturopatia, ela engloba várias terapias alternativas dentro dela, ou seja, você vai estudar aromaterapia, geoterapia, hidroterapia, auriculoterapia, fitoterapia, que são as plantas medicinais, todas essas disciplinas você vai estudar, você vai aprender dentro do curso de naturopatia. Até mesmo aquelas que são estudadas pelos cursos de saúde nas universidades, como fisiologia humana, biologia molecular, bioquímica. Todas essas disciplinas você vai aprender dentro desse curso, ou seja, você vai sair daqui com conhecimento muito grande a respeito das terapias alternativas, e também vai aprender bastante sobre disciplinas essenciais em todo o curso de saúde. O objetivo da Faculdade Indústria da Saúde Brasil é formar profissionais capacitados que realmente conheçam a fundo a respeito das terapias complementares alternativas. Esse curso é totalmente online, você vai fazer aí do conforto do seu lar usando o seu tablet, seu smartphone, o seu computador, as aulas são ao vivo também, ou seja, você vai interagir em tempo real com o seu professor na sala de aula virtual. Isso é muito interessante, é um tira dúvidas que você tem ali em tempo real. Você pode conversar, pode fazer as suas perguntas, seus questionamentos dentro da sala de aula do ambiente virtual. Esse curso tem uma duração de dois anos, nesses dois anos você vai aprender todas essas disciplinas, algumas eu falei, outras eu não falei, você vai com certeza ter informações mais detalhadas a respeito desse curso. No final dele você vai receber um certificado que é emitido por uma faculdade de nível superior e você vai poder atuar na área da saúde e na área das terapias naturais. Quem sabe tendo a sua clínica, tendo aí a sua loja de produtos naturais, fazendo quem sabe as suas palestras, sendo um coach de saúde natural, todas essas são as possibilidades que você tem. Você pode trabalhar com aromaterapia, você pode trabalhar com muitas terapias complementares alternativas, dependendo do que necessita o seu cliente, paciente. Se você ficou interessado em se tornar um profissional da área da saúde natural, essa é a sua oportunidade. Não deixe pra depois, a gente tem poucas vagas no curso e com certeza você vai estar adquirindo um dos melhores cursos do Brasil no que diz respeito a terapias complementares alternativas. O telefone vai ficar aqui embaixo do seu vídeo, esse telefone também é o WhatsApp, você vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso. Você vai aprender a cuidar de você, a prevenir as doenças, cuidar da sua família e cuidar daqueles que precisarem dos seus serviços e com certeza você vai estar instruindo essa pessoa como ter uma qualidade de vida excelente.